Oi, eu sou a Simi e hoje nós vamos checar o novo Mi Bro Watch X1 Pra quem ainda não conhece a Mi Bro, ela aí faz parte do ecossistema da Xiaomi E nós vamos checar esse produto aqui que ele vira uma pegada um pouco mais esportiva E se de repente vocês tiverem interesse nesse produto, não esqueçam que esse produto vai estar em promoção de lançamento Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição Se acaso eu conseguir algum cupom de desconto, vou deixar junto ali também E só lembrando vocês, eu não sei se eu vou lançar esse vídeo antes ou depois que a promoção começar Mas se acaso eu lançar esse vídeo antes, não se esqueçam de vocês não comprarem antes da promoção Adiciona aí no carrinho de compra, deixa ali no carrinho e espera a promoção começar Porque só depois que a promoção começa que o preço muda E fiquem atentos no canal, se vocês não forem inscritos, por favor, se inscrevam Eu já ativo o sininho das notificações pra todos os vídeos Porque nós vamos ter muitas novidades esse mês de janeiro Inclusive dia 10, eu estou indo lá checar o novo celular da Honor Aquele novo celular Honor V1, acho que é isso Que é o novo dobrável deles E agora sim, vamos ao vídeo Essa aqui é a caixa do nosso Mi Bro Watch X1 Vocês podem ver aqui que ele já vem com a indicação que nós temos uma tela AMOLED e essa tela é de uma tela de 1.3 polegadas Aqui na parte do lado vocês podem ver que nós temos algumas identificações Inclusive em relação à bateria Ele diz que vocês conseguem utilizar por 14 dias E se vocês utilizarem no modo básico, até 60 dias Temos aqui 38 modos de esportes Também temos monitoramento de oxigenação no sangue Aqui na parte da direita nós temos aqui avisando sobre a tela AMOLED de novo Temos um monitoramento dinâmico de batimentos cardíacos Inclusive vocês podem monitorar 24 horas, 7 dias por semana E temos proteção 5 ATM Bom, vamos abrir aqui a caixa pra gente dar uma olhadinha Primeiro nós temos aqui o relógio, mas vamos deixar ele aqui de lado E depois aparentemente não temos muitas coisas né Temos aqui a parte do nosso carregador E nós temos aqui um carregador magnético Temos aqui um pequeno manual E é basicamente isso Em relação aos detalhes nós temos aqui um fecho feito de metal Depois nós temos aqui nossa pulseira de plástico Inclusive eles incluíram aqui a logo da Mi Bro Nessa parte onde vocês colocam o outro lado da pulseira Temos aqui o nosso relógio E vocês podem ver que ele realmente veio com uma pegada mais esportiva dessa vez Nós nunca tínhamos visto esse tipo de estilo nos Mi Bros Mas parece interessante, não? Pelo menos eles mudaram ali bastante a proposta Temos aqui também a nossa outro lado da pulseira Mas essa parte aqui do lado ela é feita de plástico Aqui na parte de trás vocês podem ver que nós temos os conectores pra poder carregar Nós temos os sensores E é basicamente isso Pulseira fácil de trocar Basta vocês puxarem aqui ó E já retira ela Lado esquerdo nós temos apenas AI Watch Lado direito nós temos dois botões E é basicamente isso Vamos tentar aqui conectar com o nosso celular e eu já volto Ah, em relação à linguagem ó Vocês podem ver que tem várias linguagens Inclusive eu vi aqui que nós temos português Então deixa eu tentar colocar em português Só não sei se ele vai ficar porque meu celular ele é todo em inglês Não tem nada a ver com o relógio né Mas achei engraçado que aqui tá falando que tá fazendo load desesperadamente Em relação à tela vocês podem ver que nós temos uma tela realmente muito colorida com bastante saturação Pra vocês mudarem aqui como sempre Clica e segura E aí vocês vão conseguir encontrar outras opções de fundo De cima pra baixo vocês podem ver que nós temos bastante informação Nós temos aqui o nível de bateria Temos aqui o dia da semana Mas o dia da semana ficou em inglês Nós temos configuração, desligar, DND Nós temos o parte do brilho Nós podemos bloquear Nós temos aqui também o modo de economia de bateria E encontrar o celular Aqui nas configurações vocês podem ver que nós podemos configurar várias coisas Como levantar o braço, definições Eu aumentei aqui pra tentar ver se ela continuou ligada por um bom tempo Temos a parte de luminosidade Temos aqui também, opa Tempo de desligamento Tempo de lembrete de saúde Aviso de frequência cardíaca Gente, essa tela aqui responde muito bem né Porque eu só encostei o negócio aqui, o negócio vai embora Temos linguagem, configuração, modo de vibração, não perturbe, modo econômico Ah gente, aquilo ali ó, quer ver? Isso aqui eu pensei que era pra encontrar o celular Mas não é isso aqui ó, pra vocês conectarem com o celular Ele vai te dar aqui um código de barra e você pode conectar por ele Depois nós temos desligar, reiniciar, sobre e restauração de configuração De baixo pra cima nós temos as mensagens Esquerda pra direita nós temos a parte de tempo Batimento cardíaco, nível de oxigenação no sangue Resumo de atividades E aplicativos frequentes que nós utilizamos Deixa eu tentar clicar em alguma coisa aqui pra ver se ele é clicável Esse negócio aqui ele responde um pouco bem demais né Oi Não, aqui não dá pra clicar em nada ó gente É só as informações mesmo que vai aparecer E não tem como vocês puxarem mais aqui pra esquerda E agora da direita pra esquerda vocês tem aqui o nível de batimento cardíaco Inclusive ó, nessa parte sim vocês podem puxar pra baixo que ele vai te dar mais informações Temos o clima, resumo de atividades também vocês podem puxar aqui E adicionar novos componentes Na tela principal se apertamos aqui o botão de home Nós conseguimos entrar aqui na parte do menu No menu vocês podem ver que ele escreve desporto Eu acho que esse português aqui gente é português de Portugal, não é do Brasil Mas vamos clicar aqui ó Vocês podem ver que temos corrida indoor, corrida ao livre, caminhada A pé, ciclismo, ciclismo ao livre, natação, caminhada Tem um monte aqui que vocês podem checar E se de repente vocês não encontrarem o esporte que vocês querem Vocês podem adicionar mais aqui embaixo Depois nós temos dados de exercício, frequência cardíaca Nível de oxigenação no sangue, relatório de sono, pressão, respiração MET, música, temporizador, encontrar telefone, mensagem, cronômetro, calculadora, clima e configurações novamente Aqui se vocês apertarem o botão de baixo Vocês podem ver que nós temos um atalho Que no caso está o atalho para nossos esportes E vamos colocar ele no pulso para ver como que fica Vocês podem ver que ele tem um tamanho bom Para o meu pulso ele ainda ficou super bom Não ficou grande, não ficou muito pequeno Nós temos ainda ali 3 espaços Se vocês tiverem um pulso mais fino do que o meu vocês podem utilizar Ele é realmente leve e confortável Mas eu queria falar uma coisa para vocês Assim, olhando ele meio de cima Eu gostaria que ele tivesse um ar mais de metal Porque ele parece um pouco barato Mas em relação aos outros modelos anteriores Eu acho que ele realmente deu um upgrade ali na aparência Vamos medir aqui alguma coisa para ver como que funciona Parece aí que eu estou bem calminha, né gente Deixa eu ver aqui oxigenação no sangue Também aparentemente estou super bem E aí de repente se vocês quiserem conectar Ou vocês quiserem fazer mais configurações Vocês podem utilizar o Mi Brew Fit Que é o aplicativo que vocês vão utilizar com o seu relógio Na página principal vocês vão ter aqui várias informações Mas no meu caso eu não tenho nada Porque eu acabei de abrir o relógio com vocês Temos aqui na segunda opção a parte de equipamento E aqui vocês podem ver que nós temos aqui conectado Vocês podem ali escolher outras Watch Faces Ah, essa aqui é legal, né? Vamos colocar essa aqui Olha gente, que bonitinha que ficou o relógio agora E eu vou ser bem sincera que essa parte de instalação ali da Watch Face Demorou um pouco, hein? Mas se vocês quiserem vocês podem ver que nós temos algumas opções Não tem muitas, tá? Pelo jeito só tem essas aqui que vocês podem escolher Mas no caso vocês também podem fazer uma customização de Watch Face Vocês podem clicar aqui e utilizar uma foto que vocês já tiverem no seu celular Para criar uma Watch Face Aqui na parte de baixo vocês podem fazer outras configurações E aqui nessa última parte é onde vocês vão colocar os dados de vocês Bom gente, o que vocês acharam aqui sobre o nosso novo Mi Bro Watch X1? Deixa aqui nos comentários se de repente vocês já tiveram algum modelo dessa marca E só lembrando vocês que vocês tem que basear esse modelo como se fosse um reloginho barato, tá? Não dá pra gente comparar ele com uns smartwatches da Amazfit Ou dessas outras marcas que traz um smartwatch mais high-end Então baseado nisso quero saber a sua opinião Não esqueça de deixar aqui nos comentários se vocês quiserem que eu traga outro tipo de conteúdo aqui para o canal também E não esqueça de vocês ficarem atentos para os próximos vídeos porque vai ter muita novidade Bom gente, eu vou ficando por aqui Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo